Porque além de enfrentar todos os desafios aí na caça Lázaro Barbosa, a polícia também tem que lidar, sabe com o quê? Com uma enxurrada de notícias e denúncias falsas de que surgiram já nos últimos dias. Fake news sobre o assunto tá surgindo muito forte e tem atrapalhado ainda mais o trabalho já difícil da polícia. Confira. A cada nova informação que chega na escola onde foi instalada a base das forças de segurança no distrito de Girassol, em Cocalzinho de Goiás, os militares saem em busca por Lázaro Barbosa. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás está recebendo denúncias em um número criado para a operação de captura ao criminoso. Em cerca de 24 horas recebeu mil ligações. O problema é que a maioria era trote. Informações falsas que vêm por telefone e também pela internet. Uma foto que circulou nas redes sociais mostra um cão ajudando o policial a prender um suspeito dentro de um riacho. O detido supostamente seria Lázaro Barbosa. Mas na verdade, a imagem é da polícia de Santa Catarina e foi feita em 2017. Em um outro vídeo, um homem é encontrado dentro de um freezer. A história é verdadeira, mas o preso não é Lázaro. O caso aconteceu em Manaus. Fake news, não só essa fake news, outra que ele já tinha sido baleado, que ele já estava morto e tal. Isso tudo atrapalha. Por quê? Porque a gente tem que ter, não só a nossa inteligência, mas também os nossos órgãos de operação, as nossas unidades de operação, tem que checar. Os bloqueios se intensificaram nas estradas da região. Todos os veículos são revistados pela Polícia Rodoviária Federal para evitar que o criminoso consiga fugir, ameaçando algum motorista.